Olá pessoal, meu nome é João Marcos, sou técnico e confeiteiro da RIT do Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês a receita do entremeio de frutas. Pessoal, eu vou preparar para vocês aqui um pallet de frutas. Vou começar adicionando aqui 100 gramas de água, 50 gramas de açúcar, 100 gramas de morango, 50 gramas de mirtilo e 100 gramas de amora, 50 gramas de fissales, 50 gramas de pasta de framboesa Sabores da Bela. Vou cozinhar agora até abrir fervura. Pessoal, a gente vai deixar ela cozinhar aqui até virar um purê de frutas, deixando ela reduzir bastante, tá bom? Para perder o líquido. E após isso, vamos adicionar a gelatina, para que a gente possa colocar no disco e leve para gelar. Particularmente, eu gosto de deixar as frutas sempre inteiras. Se vocês quiserem picar para ficar melhor, eu gosto de deixá-las inteiras porque realça mais dentro do entremeio e chama mais a atenção do seu cliente. Então, pessoal, após 10 minutos de cocção, vamos adicionar aqui a gelatina. 60 gramas de massa e gelatina, tá bom? E agora vamos adicionar na nossa forminha. Pessoal, agora vamos levar para gelar por 2 horas ou 30 minutos no ultracongelador. Então, pessoal, vamos preparar agora o segundo passo da nossa receita. Vamos preparar agora o creme inglês. Vou adicionar aqui 150 gramas de leite fresco. E 150 gramas de creme de leite fresco. Vou deixar aqui no fogo até abrir fervura. Então, pessoal, abriu fervura aqui, o nosso creme de leite e o leite. Eu vou desligar o fogo agora. E vou estar fazendo a temperagem da gema e do açúcar. São as 60 gramas de gema e 30 gramas de açúcar. Essa gema e esse açúcar vai estar trazendo estrutura para o nosso creme, tá bom, pessoal? Vou adicionar a gema e o açúcar agora no nosso creme. Olha, após adicionar a gema e o açúcar, agora eu vou cozinhar ele até ficar no ponto de um creme pâtissier. Pessoal, após abrir fervura o nosso creme, fica uma coloração bem bacana. Vamos adicionar agora no nosso chocolate branco, nas 700 gramas de chocolate branco, tá bom? Então, pessoal, adicionei aqui o creme inglês no chocolate. Terminando de misturar aqui agora. E após misturar, vou deixar ele esfriar e vou adicionar 500 gramas de creme chantilly, que vai se tornar uma mousse de chocolate branco. Então, pessoal, aqui está o nosso creme inglês, já com o chocolate branco. Esfriamos ele. Agora aqui temos 500 gramas de creme chantilly. Vou adicionar o nosso creme inglês num bolo maior, para que a gente possa incorporar o chantilly nesse creme. Vou adicionar o creme chantilly agora. Lembrando que na hora de incorporar aqui, tem que misturar bem levinho, tá bom? 500 gramas de chantilly, tá, pessoal? Vou estar utilizando o full-ray agora. Então, pessoal, está pronta a nossa creme mousse. E agora vamos dar início à montagem do intremer. Então, pessoal, vamos dar início agora na montagem do intremer. Temos aqui a nossa creme mousse. Após congelar, temos também aqui o nosso palete de frutas. E vamos dar início à montagem, então. Vamos começar sempre preenchendo a lateral do nosso molde, tá? João, mas por que você está fazendo com a espátula e não com a manga descartável? Porque eu quero que preenche tudo e não fique aquelas bolhas de ar, tá bom? E com a manga descartável sempre ficam essas bolhas. Após preencher as laterais, agora eu vou preencher o fundo. Vou colocar uma camada bem fininha, tá bom? Após preencher, vou colocar o nosso primeiro palete de frutas. E vou colocar novamente a nossa creme mousse. Agora, novamente, vou colocar o palete de frutas. E vou preencher novamente até fechar todo o nosso molde com a creme mousse. Tá, pessoal, tá pronto o nosso entremer. Vamos levar agora para gelar por 5 horas. E após gelar, vamos fazer a aplicação da glaçagem. Então, pessoal, agora vamos preparar aí a glaçagem. A tal conhecida também como cobertura de vidro. Vou adicionar 200 gramas de glucose. Vou adicionar 100 gramas de água. E 200 gramas de açúcar refinado. Agora eu vou deixar ela em coxão até que derreta todo o nosso açúcar. Então, pessoal, após abrir fervura, nós iremos desligar o fogo e adicionar 140 gramas de leite condensado. Após misturar todo o leite condensado, vamos adicionar agora 300 gramas de cobertura fracionada. chocolate branco, tá bom? Vocês podem estar utilizando também chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Isso de acordo com a torta que vocês vão estar fazendo, tá bom? Então, pessoal, após ter incorporado todo o nosso chocolate, ter misturado bastante aqui, vamos adicionar 120 gramas de massa de gelatina. Sendo 100 gramas de água e 20 gramas de gelatina, tá bom? Então, pessoal, uma glaçagem neutra e daqui a pouco vamos estar adicionando cor nela, tá bom? Bom, pessoal, então aqui já congelamos o nosso Entremê. Etingi a nossa glaçagem aqui com 8 gramas do corante Grand Chef hidrossolúreo vermelho. E agora eu vou fazer a aplicação da glaçagem no nosso Entremê, tá bom? Particularmente, eu sempre dou um banho, deixo ela escorrer bem, assentar a glaçagem e dou um outro banho para não ficar nenhuma imperfeição. Então, pessoal, está pronto o nosso Entremê. Agora eu vou fazer a decoração para vocês aqui, bem legal. Fiz a decoração aqui com glucose, levei ao forno 15 minutos, temperatura 160 graus. Vou utilizar algumas frutas vermelhas para estar decorando e pó decorativo. Vamos lá, então? Então, pessoal, está pronto. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aqui na Padaria 2000. E aí E aí E aí